O movimento no comércio mostra a mudança no comportamento dos brasileiros quando o assunto é ir às compras. As pessoas estão com mais vontade de comprar, né? O pessoal antes parava muito para perguntar sobre liquidação e tal, e agora o pessoal está vindo para comprar mais, comprar presente, etc. Para o casal Antônio e Eliege Barnabé, a confiança ainda não é total, mas é bem maior do que no ano passado. No ano passado, eu acho que estava bem mais difícil. Esse ano, a gente está um pouco mais confiante. No segundo trimestre do ano, o PIB, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, avançou 0,2% em relação ao primeiro trimestre, que já havia fechado com alta de 1%, interrompendo 12 quedas seguidas. De acordo com o IBGE, o consumo das famílias foi beneficiado por uma junção de fatores positivos, como o crescimento da massa salarial real, a queda da taxa básica de juros, a inflação mais baixa e o aumento da oferta de crédito, além de uma medida do governo que injetou dinheiro vivo na economia. A liberação do FGTS, é lógico que tem importância nesse período, que apesar da gente saber que parte das famílias usou esse recurso para quitar dívidas e até eventualmente para poupar, uma parte também, obviamente, foi direcionada para a aquisição, principalmente de bens, da parte do consumo das famílias. E aí, influenciando positivamente a atividade econômica comércio. Depois de um longo período de incertezas, o avanço do PIB pelo segundo trimestre consecutivo mostra uma recuperação gradual e consistente da economia. Para muitos analistas, a retomada do consumo das famílias é algo real e foi decisivo para o bom desempenho do setor de serviços, que representa 70% do produto interno bruto e teve o papel de locomotiva do crescimento no segundo trimestre. A gente prevê que esse ano fecha com crescimento, depois de anos de queda, e que o ano que vem também seja um ano de crescimento. Portanto, a gente está prevendo uma reversão daquela tendência anterior, que era de queda, que era de piora da renda, para uma tendência agora, que é uma tendência de alta. Para este economista, o crescimento foi maior que o mercado esperava. Uma amostra de que a recessão passa a ser vista pelo retrovisor. O 0,2 é importante, primeiro porque ele é maior, é um resultado melhor do que aquilo que estava sendo esperado por um grande número de analistas econômicos. Segundo, ele, por isso mesmo, ele, como eu disse, ele reforça a ideia de que a economia, de fato, está em recuperação. Paramos, chegou ao fundo do poço, estamos saindo do fundo do poço, vamos talvez voltar para a superfície. E então, vamos fazer isso. Vamos. E aí Obrigado.